Música Venho de um chão distante, o chão de Pedro, lugar que muito amo. Venho trazendo poeira bastante do imenso sertão boião. Venho ao encontro de meu passado, meu presente. E o futuro, eu juro que eu gosto demais do amor desta gente, do calor de Goiás. Ei, mundão velho que não acaba mais, fala a voz do sertão, dos recantos de minha terra, na chegada do Matupo, na conquista da Inglaterra. Falam as matas, nos rios e cascatas, das nossas paragens sem mar, sem praia. Paraguaia, beijo de nós, bandeirantes do cerrado brasileiro. És mesmo tu, meu lugar querido, cujo maior perigo vai não se deixar jamais. É assim que sois, é assim que te amo, Sertão da Goiás. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Amém.